Música 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 Vou lá chamar o Zé porque tá quase na hora e daqui a pouco a gente tem que já dar uma camuflada lá naquelas bombas lá no campeão Zé! Zé! Ei! O que é isso? Nossa senhora Passou uma moto voando Como é que a gente vai dormir de jeito esse barulho de cabeça com os caras passando lá no corredor de moto Ah eles usam pra escapar da polícia aqui no corredor né Ué, cadê a loira? A loira tá lá em cima né já, tá na função Puxi Da manha, tá bom Já passou aqui a hora, vamos correr lá pro aeroporto que tá se filtrar no aeroporto lá Botar aquelas bombas lá que a gente tem que deixar plantado né Vamos tentar disfarçar lá beleza Coloca a bomba lá Eu já peguei esse sniper, tá no meu carro Tá no meu carro esse sniper Beleza Eu tenho uma por cicatriz, os cicatriz eles já tá lá perto do aeroporto só vigiando Vê se já tem Vê se já o campeão aparece por lá já Ah então beleza, vambora Vambora Fechou Ah rapaz do céu Que sono rapaz Isso é hora meu amigo, vambora Vai lá pilota aí seu louco Oh, o Chipão apareceu novo Pilota a nave aí É, tá vendo? Tava sumido o Chipão Gordinho deu um jeito nele? Deu jeito, é aquele outro carro vermelho Vamos pintar ele que ele tá muito manjado né Calma Calma Marca aí no GPS Marca aí pra nós Marca aí pra nós O cicatriz tá aí na escuta? Tô, tô na escuta Ele tá aí perto do aeroporto já Ele tá lá na guarita lá em cima E tem dois seguranças aqui rondando Caraca moleque Nem lavei o rosto Eu avistei dois seguranças Beleza, beleza Tô chegando aí já Tô chegando aí Beleza Fica já, já pega uma posição aí Uma posição mais alta pra... Os motores estão tristando Oi? Pega uma posição mais alta aí Cicatriz já pra tá vigiando eles É Posso uma estratégica aí louco Tô cuidando, tô cuidando Tô lá do outro lado Numa casinha lá de diante Não vou pressupar Já pega a sniper que eu te dei já Pra... Poder tá mirando já Vou meter o pé, zé Vou meter o pé Vou acordar, zé Vou acordar Oxi Um giro do... Um giro louco O cara se meteu na minha frente Caralho, sai da minha frente Rapaz do céu Rapaz, deveria ter ido ontem à noite né rapaz Mas tá bom, vamos ver o que a gente faz aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Vai por cima aqui A gente já dá uma... Uma mirada lá Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira e atira Mira, mira, mira e atira Não dá um jeito desse cara hoje, cara Esse cara já... Busou demais Já apontou muito Ele apontou demais, já Tem um cara que a gente... Depois daquela do tanque Pelo amor de Deus, cê é louco Ele mostrou o poder ali Quer dizer que... Acabou com a gente Será que ele tava vulnerável agora, né? Vamo lá Vulnerável Aí Fechou? Fechou, vamo lá Ele tá lá na frente Ele tá lá na frente A gente sabe que é o aeroporto dele lá na frente É, velho Vamo dar uma sondada aqui Se a gente desse a volta por aqui por trás, ó Por trás? Por aqui por trás A gente dá a volta lá por trás, ó E chegar lá no aeroporto E aqui, ó Vamo lá Vamo lá Vamo chamar mais atenção, não? Vamo lá Eita Agua feia, o chão Acho que choveu ontem de noite Nem riche Caraca, moleque Você tá chegando aí? Tô chegando, tô chegando. Tá longe. Pra sair pela pista aqui, ó. É bom que a gente já passou aí aí disfarçado. Sai pela pista aqui, a gente tá longe, nem dá pra ver. Nossa, tô dando um jatinho ali, será que é aquele ali? Fechou essas bombas? Fechou essas bombas e sniper. Peguei já uma aqui, o outro tá comigo aqui pra te pegar também. Beleza, 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 fechou. Será que aquele jatinho ali não? Vai, 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 não é. Vamos passar direto, não estivesse indo lá pro fundo não, entendeu? É isso mesmo, ele vai decolar já já. Ah, muito obrigado, falou, valeu, obrigado. Nada, falou. Olha só. Vai, ele já descobriu que não tinha que eliminar esses efeitos colaterais aí não ou, Zé? Não sei. Pra não ver a gente passando por aqui? Não, não, tá de boa, tá de boa. Não tô nem aí não, cara. Porque essa garota tá se carregando alguma coisa, sei lá. Ô, Sonia, tem ninguém aí segurando se chegou ainda. Vamos, vamos lá. Ah, cê vai pro pro lado de cá ou pro pro lado de lá, fechou? Beleza, põe escondido, põe escondido. Põe, põe embaixo da turbina do lado aí, embaixo da turbina, ó. Embaixo, é embaixo, embaixo. Embaixo da asinha da turbina aí, ó. Aí, maluco. Tá aqui, ó. Beleza, beleza. Tá aqui na carga. Tem duas aí? Tem duas aí? Plantado. Fechou? Vamo lá. Vamos ficar ali atrás, né? Ali, né? Por favor? Vou botar aqui, ó. Atrás aqui, ó. Faz o olho. Que foi isso, avião? Caraca. Pô, pô. Pelo a Deus, o que foi isso? Eu não tô afim de ficar perto desses negócios com esse pódio, não. Ah, eu vou pra cá, mas pra trás, sei lá. Agulho louco aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Beleza. Ah, será que não tem nenhuma escadinha pra gente subir em cima dessas coisas, não, mãe? Fica aqui em cima também, ó. Vou contornar esses galpões, ver se tem alguma escadinha em volta, hein, não? Dá uma olhada lá. Será que tem? Não sei, não. Aí sim, doido. Olha só que altura, senhor. Vai ficar de camarote, hein. Vai ficar de camarote. Vai ficar de camarote. Vai ficar de camarote. Cuidado, hein, maluco. O negócio aqui é feio, ó. É alto pra caramba. Esse negócio aqui é pesadão. Cê é louco, rapaz? Olha que altura. O Pompeu vai ficar pesadão com essa bomba na bomba dele. Pesadão também que vai levar. Cicatriz, tá em posição aí, cicatriz? A gente já plantou as bombas. Beleza. Tem que ser uma sniper aí, ok, maluco? Fica na sniper aí. Se o Pompeu conseguir escapar, saltar, você acerta o paraquedas dele, ok? Beleza. Vai ser bonito ele descer sem paraquedas. Esse é o mais lindo do mundo. Não dá pra duvidar nada. Eu vou esconder aqui, louco, amor. Vou falar com você agora, hein. Santari. Oi. Vamos apagar os dois seguranças, o que você acha? Vamos, vamos. Tá preparado? Tô na mira, o meu é da esquerda. Da direita é meu. Conta aí. Um, dois, três. Já era. Pompeu, ele voou feio da mãe, cara. Ele tava no avião, né? Tá no avião, tá no avião. Agora eu acho que é hora de dizer tchau, né? É. Vamos deixar ele ir. Deixa ele voltar pra cá, que eu acho que não sei. Deixa ele voltar, gente. Vai. Tá na hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É, Pompeu. Tchau, Pardão. Adeus. Você é oposta. Tchau. Uhul! Ele tá bem. Ele se saltou, cara. Ele se saltou, ele se saltou. Ele se saltou. Ixi, bem a cara dele esse paraquedas, mesmo. Cadê a cicatriz? Tenta acertar o paraquedas. Cicatriz, derruba o paraquedas, paraquedas. Aí, acertei o paraquedas. olá pegou 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 e você da mãe cara esse cara não desiste velho cara não morre caralho e cadê e e tirar aquela porcentação ali e e e aí e aí ela já era e e esse cara vai dar sossego para nós em agora já era em compre o é meio difícil voar sem paraquedas você não acha o maluco eu achei que não tinha asa não Zé acho que ele não tinha asa não 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 voou rapaz não voou né eu achei que ele ia voar porque ele não é o cara que pode tudo é o dono da cidade é o dono do mundo é mas acho que não vambora vambora que o negócio vai ficar moído vai ficar feio vai ficar feio aí Zé oi você viu eu dei um tiro no paraquedas mas ele pegou aí não o paraquedas montou tudo rapaz eu tava muito longe eu tava muito longe eu não vi caiu caiu é eu achei que não teve asa não pode preparar para ver noticiário bichão porque isso aí ó é o parral esse aí já foi essa aí loucão eita cadê esse encrasado mesmo cadê esse encrasado mesmo catriz vem ficar do jeito aí pega nós aqui louco beleza sai fora sai fora o bichão pranchou no chão hein louco pranchou no chão tem um endopopso aqui perto tem um endopopso aqui perto pode ser um endopopso pode ser pode ser pode ser pode ser eu tava no outro prédio aqui do outro lado tava muito longe Cê é louco? Cê é louco, cachoeira. Vamos embora, mano. Como é que ele sabia lá? Pulou do avião? Não sei, rapaz. É porque essa bomba faz uns barulhos antes de ativar. Faz quando ela vai... Ele é muito esperto. Ele vai escludir, né? Se fosse esperto, ele teria um paraquedas em reserva, cê não acha? Eu acho, né? Mas que ele não tava preparado pra... Pra isso, né? É, cara. Estão aqui? Pode descer, ele tá chegando aí. Bora, senhor. Sai fora pro lugar aqui, mano. Bora. Conferir, conferir. Conferido, já. Não tem nem que sobrar nada. Na altura que ele caiu, espatifou no chão. Seguranças já eram. Dois seguranças. Ah, vai dar uma limpeza, viu? Hoje foi operação... Água limpa, hein? Operação filtro, tá louco. E agora, Ferenc? Ferenc pra ele, né? Agora ele vai... Vamos tomar parte dele lá. Beleza, né? Vão pegar ali o clube do... O clube, né? O clube do... O clube do... O clube do... O clube do... O clube do clube do clube do clube do clube do clube. Afinal, falo. Aquele clube do clube do clube chefe. Não precisa mexer com ele lá, não. Fora, mano! Lá só era só o Pompeu que gostava. É, o Pompeu que é louco. Tirando o design pra isso, louco. Ihuuu. Quem descer primeiro, cata um carro mais certo. É louco, já desce na biqueira, só louco. Eita, parceira, já. Biqueira aqui embaixo. Tá descer em cima da biqueira aí, já. Eu tenho que curtir essa vitória de hoje, hein. Ah, mas isso aí agora... Agora sim, né. Esse fresco aí não mexe mais com a gente, hein, cara. Agora sim. É o bonde dos loucos, meu. Pensando o que, rapaz? Pensando aqui, já descer aqui. Desci meio forçado, bati na árvore. Eita. Tô aqui em cima da biqueira, já. Já tô aqui na porta. É isso aí, seus loucos. Isso aí. Descer o treinamento, o que é mais seguro aí, ó. Ops. Ops, desfateado aqui. Tá bom sair, agora sim. Ajeitou, hein. Tá louco, maluco. Agora sim. Menos um para o contato. Quero tomar uma birita, viu. Quero tomar uma birita e comemorar. Vou comemorar essa aqui. Vou ver se a minha bichinha tá aqui embaixo, hein. É, essa, né. Você tava meio ruim, mas agora você tá bom, hein, maluco. Viu bem esse aqui na lá. Eu tinha aquele jipão lá, já é. Então, rapaz, vambora. Vambora. Agora eu não ando mais a pé. Agora eu não ando mais a pé. É, vambora lá comemorar. E agora eu tomar uma cachaça. Tomar uma cachaça daquelas brutas. Cachaça, porra. Boa ideia. Minha porta, minha porta. Eita. Você já abriu a porta pro nosso amigo lá, seu louco. Ah, já tô no whisky já. Fica doidão. Você já abriu a porta pra ele lá, Zé. Abre aí. Oi. E o falado, Todd Pompeu? Eu tenho que tirar esse colete, tá pesando em mim esse colete. Pompeu, Pompeu, você não sabe nem eu. Nem eu, morreu. Morreu, não sabe nem eu. Oh, rapaz. Oh, bom, agora sim. Olha lá, vamos guardar pra cama, viu? Vou tomar essa quentinha aqui, né? Agora sim, hein? Acabou, Pompeu. Acabou nosso problema. Agora tem que atar os mutretas, né? Pra ver como é que vai ficar os mutretas também, né? É, agora que acontece. Se os mutretas não tem mais o cara que vai moer a mão deles, eles vão ter que se virar sozinhos, fechou? E foi um negócio que, com certeza, não sei se deu tempo do Pompeu ligar pra alguém pra avisar aqui. Mas ele tava de sniper também, mas ele nem viu, acho que nem viu quem que atirou, né? Ah, nem viu, né? O avião lá e já... Rapaz, foi pro céu e o São Paulo falou assim, você morreu do quê? Eu morri de asas, não tinha asas. Chão, ele tomou Red Bull. Deu asas. Deu asas, vaiô. Ele tomou Red Bull, mas vinte chupra, ele não tem asas. É, Red Bull do Paraguai. Red Bull do Paraguai, vaiô. Dá doido. Agora, vamos correr ou vamos dar um descanso? Não, eu... Tocam aí, tá? Rapaz, do céu. Eu tô afim de correr, eu tô na adrenalina, tô afim de correr. Deixa eu dar uma cerveja pra mim aí, já mano. É que eu não dormi direito a última noite aí, essa noite me deixou dormir, rapaz. Vou dormir um pouco, um tempo com sono. Eu vou dormir um pouquinho. Dá um descanso, cruzei, tira. Então, rapaz, é, é até que eu gosto, entendeu? Mas, aqui, eu vou pegar nada, claro. Tá com medo nas pedidas, ó. Ah, ele dá a foda, tá louco? É ruim, hein? Falou com vocês. Falou, falou. Eu vou dar um descansinho, acho que vou comer alguma coisa, se eu comer mais nada. Vê se tu me acorda cedo, hein, seu louco. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Falou. Nossa, rapaz. E ninguém vai...